Olá gente, eu sou o Bill. Vocês me conhecem? É que eu tô brincando aqui. Eu tô brincando com uma formiga. Olha. Olha. Olha o que que tá acontecendo aqui com o meu gato. Isso mesmo, tá acontecendo isso. Pegando o gato. Oxe, que gato? Ah, formiga aqui. Ah, agora você acertou, né Bill? Acertei. Falei pegar um gato. Me assustei aqui. Fazendo essa voz, mas só que ele não é mulher não, tá? Fazendo uma voz mais grossa aqui. Olha, gente, é sóbio. Olha, cara. Espera aí. Melhora ainda. Aqui, gente. A máquina é essa. Olha a máquina. Olha a máquina do carro. Gente, vocês estão pensando porque... Gente, vocês estão pensando. Ah, tu é maluco, é? Filma no as coisas sujas do carro. É, mas é só pra mostrar pra vocês a máquina do carro. Olha que bizarro. Olha aí, gente. Gente, é tudo de ferro aqui. Ui. Vista, salões.